Nosso amor que eu não esqueço E que teve o seu começo Na festa de São João Morre hoje sem foguete Sem retrato, sem bilhete Sem luar, sem violão Perto de você me calo Tudo peço, nada falo Tenho medo de chorar Nunca mais quero teu bem Mas meu último desejo Você não pode negar Se alguma pessoa me pedir Que você me diga Se você me quer ou não Diga que você me adora Que você lamenta e chove A nossa separação E as pessoas que eu detesto Diga sempre que eu não presto Que meu lar é um budiquim Que eu arruinei sua vida Que eu não mereço a comida Que você pagou pra mim Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida Que eu não mereço a comida